agora sim estamos ao vivo e já com recorde de pessoas no primeiro momento da live uau, bom galera, quem estiver me escutando me avisa aí pra eu saber que estão me escutando deixa eu saber, deixa eu saber boa tarde pessoal, deixa eu já ver quem são as pessoas que estão aqui Maria, Claudinho, Cripton, Jailton, Diego, Matheus, Will, Alex, Guilherme quem mais? Dandara, Vendedor Araxá, Fábio, Victor, Leonardo, Matheus emagrecendo com saúde, Victor, Vinícius, Alex, Walter, muita gente show de bola galera, show de bola muito bom pessoal e aí, quem aqui tá preparado pra vender muito, 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 muito digita aí, quem tá preparado aí, digita aí deixa eu saber Matheus falou eu, Leonardo falou eu, Natália falou eu, Alex show de bola, muito bom muito, muito, muito bom por que que eu tô falando isso, gente? vocês sabiam que algumas pessoas não estão preparadas para ter o sucesso? por que que eu tô falando isso? eu, recentemente há mais ou menos 30, 35 dias eu comecei um acompanhamento com um coach um coach especialista um coach especialista em empreendedores digitais ele é especialista em isso, tá? então isso aqui que eu tô falando é só um detalhe mas o fato é que teve tanta mudança na minha vida nos últimos 30 dias mudanças positivas que de verdade mesmo há 30 dias atrás eu acho que eu não tava preparado pra ser a pessoa que eu gostaria de ser pra ter os sucessos que eu gostaria de ter então por isso que é muito importante vocês saberem o quão preparados e o quanto vocês querem ter esse tal de sucesso no marketing digital no caso pra vocês que estão aqui porque isso a resposta disso e a resposta sincera não só de estar aqui a resposta sincera pra você mesmo ela vai definir se você vai estar disposto ou disposta a fazer os sacrifícios a se desafiar a realmente dar o máximo dar o seu melhor mesmo quando é difícil mesmo quando tá frio pra caramba quando você tá sem tempo e tudo mais pra fazer o seu negócio virar e é por isso que eu quero que vocês respondam pra vocês mesmo assim de verdade será que eu tô preparado pro sucesso? e se você entender que não tá preparado ainda não é um problema é primeiro importante você ter a consciência pra logo depois você começar a tomar as ações necessárias pra aí sim você tá preparado pro sucesso tudo bem? você tá disposto a acordar mais cedo do que todo mundo? a ir dormir mais tarde do que todo mundo? você tá disposto a estudar uma, duas, três, quatro cinco horas por dia? você tá disposto a aprender a respeito de tráfego pago a respeito de cópia a respeito de criação de infoproduto a respeito de negociação a parte prática do marketing digital a parte operacional você tá disposto a aplicar tudo que você aprende? você tá disposto a arriscar dinheiro na hora que você tá investindo numa campanha de tráfego pago? responda tudo isso sinceramente pra você responde tudo isso sinceramente pra você porque aí sim você vai conseguir saber se você tá próximo ou se você tá distante de ter sucesso no marketing digital eu espero que vocês estejam entendendo se tem alguém aqui que não me conhece meu nome é Nicola Sasso eu trabalho com marketing digital desde 2014 confesso que em 2014 eu não tomei eu não fiz a escolha ah, eu acho que eu vou trabalhar com marketing digital não foi bem assim foi colocado no meu colo assim ou você vai ser o cara do marketing digital dessa empresa ou essa empresa tá lascada e a empresa era da minha família no caso e eu abracei eu abracei aquela oportunidade estudei 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 muito com um diferencial quem me acompanha já sabe qual é esse diferencial eu estudava e aplicava estudava e aplicava e aí foi legal que eu não tive espaço pra errar eu não me dei oportunidade de não dar certo mesmo que gente isso é muito importante eu achava que eu não tinha capacidade pra ser o cara do marketing digital de uma empresa eu realmente achava que eu não tinha capacidade mas eu estudava e aplicava estudava e aplicava estudava e aplicava e quando eu fui perceber eu tava muito foda no negócio cara não tem o que falar a gente vai falar pô, falta humildade nesse cara aí gente eu realmente fiquei bom no negócio tão bom que quando eu comecei a dar consultoria de marketing digital com foco em campanhas de e-mail marketing copy e estratégias de conversão direta eu eu gerei muito resultado pras pessoas em pouquíssimo tempo meu primeiro cliente me pagava cinco mil reais por mês e eu devo ter vendido cento e oitenta duzentos e vinte mil pra ele no primeiro mês ele já me indicou pra próxima pessoa pra outra pra outra quando eu fui ver tava dando consultoria de marketing digital pra mais ou menos sete pessoas porque sete não sete é assim sete pessoas ao mesmo tempo e eu lembro que nessa época eu cheguei a ganhar quarenta mil reais por mês eu ganhava ali trinta e cinco quarenta mil reais por mês em média aí durante meu período de consultor de marketing digital e aí já dava pra viver uma vida boa né galo mas aí eu resolvi montar minha agência de marketing digital e aí pra vocês darem uma olhada a agência essa aqui tem galera que trabalha aqui desse lado tem a galera que trabalha ali daquele lado ali depois dessa parede tem uma sala de reunião e essa aqui é a agência de negócios digitais e em determinado momento eu falei beleza eu consegui fazer isso pra uma empresa que tinha resultados de milhões por ano conseguir fazer isso pra outras pessoas como consultor conseguir formar equipe fazer isso pra parceiros de negócio e agora tá na hora de eu ensinar as pessoas e agora tá na hora de eu ensinar as pessoas a a fazer isso que eu faço não importa se as pessoas querem ser afiliados se as pessoas querem ser produtores se as pessoas querem ser coprodutores ou até mesmo consultores de marketing digital beleza então só pra você que não me conhece essa é a minha jornada e desde que eu comecei essa jornada eu já tive mais de 2 mil alunos de marketing digital eu já tive mais de 100 mentorados eu já fiz uma imersão presencial pra 25 pessoas estamos rumo daqui a pouquinho fazer nosso próximo evento ao vivo nosso próximo evento presencial e gente esse é só o começo porque se antes quando eu tava prestando serviço de marketing digital eu gostava muito do que eu fazia gostava de verdade gostava mesmo mas eu ainda tava em busca de uma missão de um propósito quando eu comecei a ensinar as pessoas e as pessoas começaram a ter resultado com o que eu tava ensinando eu falei cara encontrei o que realmente me dá prazer então gente fazer isso aqui que a gente tá fazendo aqui agora ensinar vocês a fazer o que eu faço pra vocês conquistarem o que vocês querem seja uma qualidade de vida melhor pra você e pra sua família seja ter mais tempo livre seja comprar as coisas materiais que vocês querem seja viajar seja simplesmente poder mandar aquele chefe tomar na lomba que você não aguenta mais ele isso me deixa feliz demais então gente obrigado por vocês estarem aqui me ajudando a viver o meu propósito a viver a minha missão e agora é isso minha gente vamos pro conteúdo quem tá preparado aí bora pro conteúdo eu vi aqui que falaram assim essa não é a live a última não foi a live 3 essa não é a live 4 você que falou isso quem que falou isso o Marlon Marlon você está certíssimo eu realmente acho que eu coloquei live 3 nessa mas essa não é a terceira essa é a quarta depois da live eu vou trocar o nome lá vou corrigir aqui tá bom gente só pra vocês saberem hoje estamos em meio de um lançamento aplicando nada mais nada menos do que as campanhas que eu ensino pra vocês aqui que eu ensino nos cursos e pra vocês verem aí como a gente está feliz deixa eu mostrar aqui pra vocês não está focando direito mas isso aqui é de hoje minha gente isso aqui é de hoje tudo vendas aí de 400 reais show de bola a Larice falou a Larice falou a Larice falou pra dar dicas pra vender no Instagram eu vou falar disso na próxima ou na outra live então eu continuo acompanhando aqui gente lembrando livros serão sorteados estou mostrando esse aqui como exemplo porque esse aqui é um livro que eu gosto muito mas só que eu vou sortear livros que realmente impactaram a minha vida a gente precisa chegar a 300 pessoas simultâneas então gente comecem a compartilhar a live com os amigos comecem a postar e tudo mais beleza? deixa eu eu vou responder umas perguntinhas aqui daqui a pouquinho a gente vai falar a respeito de funil invisível pelo YouTube como montar como fazer por que fazer como que eu girei tanto resultado eu vou abrir aqui pra vocês tá? mas deixa eu responder umas perguntinhas aqui que eu adoro responder as perguntas de vocês Matheus falou Nicola sou afiliado no nicho de relacionamento não mostro o rosto e tenho um blog em Insta com conteúdo de qualidade hoje minha maior dificuldade é atrair leads qualificados o que me indica o negócio aí é você trabalhar com tráfego pago e você saber qualificar muito bem o seu público você precisa entender quem que é o seu público comprador pô é homem? é mulher? ah não meu público comprador é homem qual a idade dele? ele tem 20 a 25 25 a 30 40 a 50 enfim você vai definir uma vez que você sabe isso quais são os interesses dele quem ele acompanha quem ele assiste você começa a mapear depois dá uma olhada aí na internet aí você vai encontrar o mapa da empatia começa a entender a respeito do seu cliente e começa a direcionar toda a sua comunicação e investimento em tráfego pago pra essa pessoa e aí você vai começar a trazer lead mais qualificado é claro que tem outras técnicas um pouco mais profundas aí de distribuição de conteúdo que a gente falou um pouco disso na última live se você não assistiu assiste lá até porque daqui a pouco eu vou tirar todas essas lives aqui do ar e elas vão todas pra minha área de membros tudo bem? então fica atento gente daqui a uns dias eu tô tirando todas as lives aqui do ar perguntaram como que faz pra assistir as outras lives por enquanto elas estão no meu canal do youtube mas daqui a pouquinho eu vou tirá-las do ar vai tudo pra área de membros Paulo falou eu não consigo convencer as pessoas no instagram o que eu faço pra convencê-las no meu produto copy uma boa copy não convence um público desqualificado tudo bem? não convence você perde dinheiro perde tempo nesse momento agora se você tiver público qualificado e uma boa copy meu amigo aí você vai longe então você tem que ver onde que você tá errando seu público tá qualificado se tá maravilha você entende o que está faz o seu diagnóstico então provavelmente você tá errando na copy tudo bem? ou o contrário Larissa falou já tem 15 dias que eu estou na Hotmart com a Hotmart e até agora eu não consegui vender Larissa tem uma coisa muito importante você falou que você tá 15 dias tentando empreender pela internet e gente por mais que a internet é um lugar muito é um modo de empreender mais democrático que eu conheço não adianta você esperar dinheiro da noite para o dia eu demorei anos pra aprender e pra ser quem eu fui me tornar quando comecei da consultoria demorei mais anos pra ser o que eu fui me tornar hoje e seria até injustiça uma pessoa chegar e com 15 dias tá destruindo tudo e fazendo tudo acontecer também não foi rápido pra mim e eu não tô falando que a internet é um negócio que você precisa fazer a faculdade das vendas pela internet não só tô falando se você ficar esperando resultados instantâneos você vai acumular frustrações então trabalha trabalha duro e aí quando as vendas começarem a acontecer você vai começar a entender por que aquela venda aconteceu o que você fez que deu resultado você vai começar a montar o seu próprio modelo de negócio a sua própria estrutura e você vai entender o que você tem que fazer pra escalar aquela estrutura mas fica tranquilo aí óbvio tá já vi gente vendendo muito rápido mas isso não é o natural e não fica olhando pra grama do vizinho não cada um tem o seu tempo cada um tem o seu estilo de aprendizagem o seu estilo de aplicação cada um tá trabalhando com um tipo de produto diferente fica tranquilo que daqui a pouco seus resultados vão aparecer sim deixa eu ver aqui vamos falar de campanha de e-mail também não nessa live tá o Fabio falou Nicolas eu tenho um perfil de nicho no Instagram vive bloqueando o link que deixo na bio eu fechei parceria com a minha influência pra ela divulgar na manhã estou com medo aparentemente ele tá falando que tá com medo dela divulgar e o link cair coloca no link tree mais difícil eles bloquearem se você colocar esse link no link tree não colocar esse link direto ali Paloma falou eu tô iniciando nesse mercado por onde eu devo começar primeira coisa que você tem que fazer Paloma é buscar por informação então antes do conhecimento você busca por informação porque primeiro você vai se situar o que é esse mercado o que é o marketing digital quais são as áreas que existem nele aonde que eu posso prosperar no marketing digital você vai entender alguma coisa ali você vai conhecer alguma coisa depois que você coletar informação você vai buscar por conhecimento qual conhecimento teórico não você vai buscar por conhecimento prático aquele conhecimento que assim que você absorve ele você já consegue aplicar e esperar resultados tudo bem e aí você busca por conhecimento e vai aplicando busca por conhecimento e vai aplicando o marketing digital tem algumas grandes áreas a área dos afiliados a área dos produtores a área dos coprodutores a área dos consultores as agências e os prestadores de serviço que fazem essa roda girar você precisa entender aonde que você quer estar para realmente prosperar no marketing digital e onde você pode começar nem sempre é onde você quer estar é onde você vai começar tudo é uma jornada tudo bem? ó falaram um negócio legal aqui falaram ah, tô com dificuldade pra fazer a primeira venda outras pessoas falaram que estão querendo começar aí falaram aqui assiste o conteúdo de copy que tem no canal do Nicholas com isso você já vai conseguir fazer a primeira venda pô, gostei Nick, como saber qual o valor colocar no meu produto de upsell cross-selling e downsell em uma campanha primeiro você precisa conhecer o seu público tá? o que eu costumo fazer que eu tenho feito ultimamente que tem me dado muito certo eu vendo um produto e no upsell desse produto eu coloco um produto com 10% do valor do produto que a pessoa comprou então se o produto é 500 reais eu coloco um produto de 47 no máximo 97 10 a 20% do valor do produto principal que foi vendido anteriormente tá bom? mas aí você tem conhecimento do seu público não leve isso aqui como uma regra absoluta tá? como faz pra fazer uma pesquisa de avatar eu falei disso aqui no meu canal mas depois eu vou falar um pouquinho mais disso tá bom? Nicolas você pode mapear o caminho que leva menos tempo até que é e que é mais sólido no marketing digital? posso sim pra mim o caminho mais sólido seguro lucrativo com previsibilidade que você vai ter no marketing digital é quando você escolhe um nicho seja pra ser afiliado produtor e você cria listas você não fica dependendo do tráfego direto sempre ficar dependendo do tráfego direto é a mesma coisa que construir uma casa num terreno alugado pra mim não faz sentido pra mim o que faz sentido é você ter aquele espaço montar a sua própria estrutura e você faz isso construindo lista então como que você vai construir lista? você vai pegar algo que tenha valor e seja gratuito pro seu público vai distribuir as pessoas vão ter que se cadastrar pra receber esse conteúdo de valor que conteúdo de valor? geralmente é um ebook que funciona muito bem uma aula uma série de aulas e aí as pessoas vão se cadastrar e vão entrar na sua lista por onde você vai fazer essa lista? por e-mail pelo minichat pelo whatsapp usa sua criatividade e vê o que o seu bolso permite e sua habilidade também e aí seu próximo passo é começar a se relacionar com essa lista e nos momentos certos você vai vender pra essas pessoas e aí o que acontece se você fica dependendo do tráfego direto pra página de vendas não conseguiu vender pra pessoa naquela vez você perdeu a pessoa se você colocou a pessoa na sua lista você vai poder vender pra ela sete dias depois quinze dias depois um mês depois e como acontece comigo eu tenho pessoas que compram que estão na minha lista compram de mim mas elas estão na minha lista há mais de um ano e essa pessoa só veio comprar de mim agora porque eu entreguei valor pra ela por tempo suficiente até ela passar a confiar em mim até ela ter o orçamento necessário e uma série de coisas numa próxima live eu vou falar a respeito de campanhas de e-mail tá bom pra quem tá perguntando Patrick falou Nicolas sou consultor de marketing quero gerar resultados para os meus clientes que são diversos consigo usar suas estratégias para gerar resultados que não são lançamentos ou vendas online consegue sim muito das minhas estratégias elas são relacionadas a comportamento humano e não necessariamente só a estrutura da internet então você consegue sim falar aqui fala sobre Google Ads vamos fazer uma live só sobre isso tá o Marcos falou Nicolas você pode falar em média o valor do coaching que você paga cara um valor legal mas eu vou falar em média aqui tá entre 5 e 10 mil o valor do meu ciclo com ele vamos lá eu não consigo fazer esse movimento de transferir produtos por exemplo do Hotmart para fanpage youtube canal não entendi a pergunta Victor falou fala Nicolas beleza eu entrei nisso há dois meses e saiu a primeira venda isso dá um combustível a mais para continuar show de bola show de bola parabéns parabéns Victor bom vamos lá pessoal show de bola gente daqui a pouquinho eu vou voltar para responder mais perguntas mas agora é a hora da entrega de conteúdo gente alguém aqui alguém aqui usa o youtube para assistir alguma coisa que gosta que tem interesse eu nem vou falar para vocês responderem essa pergunta porque a gente está aqui no youtube já responderam mas é claro né gente todo mundo aqui até porque vocês estão aqui no youtube mas pessoal vocês acham que os seus clientes e com potencial estão usando o youtube eu também acho que a resposta é positiva vocês acham então que o youtube é um bom canal de vendas eu também acho que vocês concordam sim é um bom canal de vendas mas pessoal as pessoas estão no youtube geralmente tá vocês estão aqui estudando mas geralmente vocês acham que as pessoas estão no youtube para entretenimento ou para estudo o que vocês acham teve gente que falou os dois e aqui a maioria tá falando entretenimento o Renan falou isso tudo e gente eu não tô falando de vocês tá eu tô falando as pessoas no geral mas eu vou dar a resposta pra vocês gente as pessoas usam quase que na sua totalidade o youtube para entretenimento tá bom e não para estudo não chega nem se é 80 a 20 95 5 as pessoas estão no youtube por causa de entretenimento tudo bem as pessoas estão no youtube por causa de entretenimento então se as pessoas estão no youtube pra se entreter na maior parte dos casos nós precisamos fazer algum tipo de adaptação nos vídeos pra que a gente possa pra que a gente possa engajar a pessoa antes de começar a vender pra é quase que uma falta de respeito a pessoa ia assistir um vídeo seu e gente não me levem 100% como parâmetro porque o meu canal ele é um canal onde entrego conteúdo e nada mais tá bom então as pessoas que vão assistir o meu canal elas não estão indo lá pra se divertir eu não posto banheira de Nutella desafio do não sei o que eu posto coisas mais objetivas tudo bem mas no geral as pessoas fazem postagens mais de entretenimento então seria muito estranho se de repente a Kéfera tô usando um exemplo aqui de uma influenciadora de um youtuber que já não imposta tanto mas de um youtuber se ela de repente começasse a vender no canal dela então ela tem que criar menos impacto negativo menos barreira pra ela começar o processo de vendas dela mas aí que tá se Nicolas se as pessoas estão no youtube pra se entreter e você quer usar o youtube como ferramenta de vendas qual tipo de adaptação você precisa fazer você precisa mostrar pra pessoa num primeiro momento que você tá lá pra entregar apenas o que ela pediu por isso que a gente faz o que a gente chama de funil invisível no youtube no que se trata um funil invisível no youtube você posta o que a gente chama de vídeo 1 o primeiro vídeo normal como se nada mudasse se o primeiro vídeo se o seu canal é de entretenimento ou se o canal do youtuber que você tá contratando pra divulgar o seu produto é de entretenimento aquele primeiro vídeo que ele vai postar vai ser do que? de entretenimento durante esse vídeo você ou a pessoa que você contratar vai fazer duas chamadas de ação uma no começo do vídeo e outra no final do vídeo ela vai chamar pra algo que é pago? não ela vai chamar pra algo que é prático ela vai chamar a pessoa pra receber um conhecimento mais profundo a respeito de um primeiro tema que já teve ali uma certa conexão fiquem tranquilos pessoal que eu vou explicar pra vocês de forma clara só tô resumindo aqui como é o processo nesse vídeo 2 ou nesse segundo vídeo você vai entregar pura e simplesmente um conteúdo mais aprofundado daquele primeiro tema um conteúdo mais aprofundado daquele primeiro tema e o que você vai fazer no final desse vídeo? você vai deixar muito claro com todas as letras que sim existe um produto existe um produto e esse produto tá com uma condição exclusiva pras pessoas que estão assistindo aquele vídeo e aí sim no vídeo 3 ou no momento 3 dessa campanha você vai ofertar pra pessoa pessoal seguinte agora eu vou detalhar pra vocês como essa campanha funciona estamos com mais pessoas do que like aqui nessa live vamos deixar o like aí galera vamos compartilhar também a live like e compartilhar live e compartilhar quando a gente chegar a 300 pessoas vamos sortear livros quais livros? os que transformaram a minha vida vamos deixar o like aí gente o Igor falou é um negócio importante cara mas isso já não é o que acontece em lançamento? sim de certa forma sim a gente vai falar sobre isso tá bom? pessoal outra coisa eu vou fazer uma postagem aqui eu vou fazer uma postagem aqui perguntando se vocês estão gostando da live e vocês deem sua resposta sincera aqui no texto na hora que eu perguntar porque eu vou postar vocês aqui no instagram eu vou gravar aqui e aí pessoal tudo bem? estamos aqui fazendo mais uma live da comunidade de vendas online galera vocês estão gostando da live? responde aí ai sim show de bola muito bom cara muito bom bom pessoal se vocês ainda não estão na comunidade de vendas online eu recomendo que vocês entrem para começar a ter acesso a esse tipo de conteúdo até porque daqui a pouco essas lives vão todas sair do ar então quem não tiver no ao vivo vai se ferrar gente então se cadastra na comunidade de vendas online arrasta para cima e se cadastra show pessoal gostei gostei demais e gente agora uma coisa importante me ajudem a trazer mais pessoas para cá vamos postar aqui que eu vou depois repostar a postagem de vocês quem me marcar então tira uma fotinho aí com uma carinha eu com uma cara bonita assim tipo e aí posta lá no instagram nos stories me marca que aí eu reposto os stories de vocês beleza vamos chamar a galera para essa live aqui show de bola pessoal esses são muito bons vou deixar fazer um negócio né já fazer o download aqui desse desses vídeos antes que eu perca eles pessoal falaram uma coisa importante aqui falaram uma coisa importante isso aqui isso que você falou não é basicamente o que acontece nos lançamentos é muito parecido até porque por isso que é muito importante vocês aprenderem a respeito de comportamento humano e aprenderem a respeito do método porque vocês aí sim vão conseguir criar variações de tudo que funciona beleza deixa eu só ver se eu consegui salvar aqui olha isso olha isso beleza consegui salvar sim o vídeo show isso aí Denise na verdade é assim você está no começo não fica preocupada com com esses novos vocabulários tá bom daqui a pouquinho você vai pegar todos eles só precisa estudar bastante para entender o que são as palavras leads página de captura página de vendas cpl daqui a pouquinho eu vou voltar para responder as perguntas gente vamos lá ah pessoal e quem quiser entrar na comunidade de vendas online e não tiver eu vou mandar o link aqui para vocês peraí que eu estou pegando o link gente tá aí o link da comunidade de vendas online tá mandei no link para vocês o Paulo falou para eu dar um sorriso para tirar o print vou dar um sorriso aqui pronto parecia uma estátua agora sim pessoal o negócio é o seguinte vamos pensar no Nicolas e agora não vamos falar só a respeito de entretenimento vamos pensar no Nicolas vamos falar que eu vou lá e desenho um conteúdo para um vídeo eu tenho um produto aqui vai vamos falar que eu tenho um produto de tráfego pago e nesse produto eu vou te ensinar a virar um mestre do tráfego pago o que que eu faço eu gravo um conteúdo primeiro um pouco mais um pouco mais leve e mais abrangente por exemplo o tema do primeiro vídeo ele poderia ser como ganhar de 10 a 100 reais por dia com tráfego pago aí vou lá esse é o tema do meu primeiro vídeo vocês concordam que a pessoa que quer ganhar dinheiro não importa como ela vai se sentir atraída por esse vídeo ela vai olhar para esse vídeo e vai falar pô quero quero essa nova forma de ganhar dinheiro por mais que ela nem saiba o que é tráfego pago ela pode ser atraída só pelo ganhar dinheiro tudo bem então a pessoa ela foi atraída por um assunto um pouco mais amplo não necessariamente tão específico poderia ser até como ganhar de 10 a 50 reais por dia pela internet isso aí não precisa nem falar de tráfego pago tudo bem como ganhar de 10 a 100 reais por dia pela internet então eu pego um conteúdo um grupo muito mais amplo de pessoas aí as pessoas assistem esse vídeo assistem esse vídeo por causa dessa curiosidade e dentro desse vídeo eu vou fazer duas chamadas uma logo no começo se o tema for um pouco mais conhecido pelo meu público eu faço duas chamadas uma logo no começo e outra no final do vídeo se o tema do meu curso não for tão conhecido pelo meu público eu só vou fazer uma chamada no final do vídeo porque eu preciso apresentar para a pessoa essa questão tudo bem então falando que o cadastro não está funcionando depois eu mando de novo aqui tá deixa eu ver aqui o meu entrou normal depois dá uma olhadinha aí porque não está funcionando o de vocês tá bom então vamos lá então primeiro eu vou entregar um conteúdo mais aberto onde eu vou falar para a pessoa gente lembrando problema causa solução já gravei vídeo falando sobre isso se você não assistiu vai lá então eu vou falar para as pessoas que a minha grande promessa desse vídeo vou escriptar o roteiro do vídeo aqui para vocês tá gente a minha grande promessa desse vídeo é que eu vou ensinar a pessoa a ganhar 5 a 100 reais por dia 10 a 100 reais por dia trabalhando de casa trabalhando pela internet se você quer saber como isso funciona continua aqui comigo que o vídeo de hoje tá foda já comecei com a chamada do meu canal aí a pessoa vai querer continuar ela já tá presa e eu começo com o conteúdo e eu vou expor para ela um grande problema e eu vou falar para ela que o problema é que as pessoas querem ganhar dinheiro pela internet as pessoas querem viver aquela vida que elas estão sonhando mas elas estão perdidas elas não sabem por onde começar elas não sabem por onde começar e nessa de não saber por onde começar elas acabam travando não fazendo nada ficam assistindo vídeos atrás de vídeos sem ter nenhum poder de aplicação aí eu vou para a causa a causa disso é o excesso de informação é tanta gente falando a respeito de ganhar dinheiro pela internet que a pessoa no final das contas ela não sabe se ela vai trabalhar com trading se ela vai trabalhar com marketing digital se ela for trabalhar com marketing digital se ela vai ser afiliada produtora coprodutora consultora e aí é tanta 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 informação que ela fica perdida o fato é que ela precisa escolher um caminho a ser seguido e esse caminho meus caros o mais fácil e prático eu considero o seu do tráfego pago e é por isso que agora eu vou te falar a respeito do tráfego pago e aí eu entrego o conteúdo de tráfego pago e eu entrego o conteúdo de tráfego pago e no final eu faço uma chamada de ação se você quer saber mais a respeito de tráfego pago eu gravei uma aula gratuita com a operação prática de como você vai fazer para XYZ no tráfego pago clica no primeiro link da descrição aí eu levo ele para o vídeo 2 gente tudo o que eu falei aqui eu vi algumas pessoas falando é verdade concordo esse é meu caso mas eu só estava simulando uma cópia de um vídeo 1 tudo bem? eu estava simulando uma cópia de um vídeo 1 claro que eu fui simulando com grandes verdades aqui mas vocês viram como é fácil scriptar um vídeo? é gente já estou nesse ramo aí há muito tempo daqui a pouquinho vocês vão estar voando também na criação de conteúdo e aí gente vocês entenderam que agora a pessoa que assistiu esse meu primeiro vídeo ela está preparada para eu chamar ela para um conteúdo mais prático e ela ir para o que eu chamo de vídeo 2? entenderam pessoal o conteúdo do vídeo 1 e por que ficou fácil eu chamar ela para o vídeo 2? estou esperando a resposta para eu saber se vocês entenderam o vídeo 2 não é privado o vídeo 2 é não listado o vídeo 2 é não listado show? aí eu mando a pessoa para um vídeo não listado o que vai ter esse vídeo não listado um conteúdo mais denso um conteúdo prático onde você mostra preferencialmente a mão na massa de você onde você vai provar por A mais B que o que você está falando é real que o que você está falando é verdade tudo bem? e esse vídeo 2 você já começa esse vídeo falando é isso aí ela é semelhante a essa estratégia já usei ela várias vezes e esse é o funil invisível esse é o funil invisível tudo bem? e aí eu mando ela para esse vídeo 2 que ele é mais prático ele está como privado e eu já comecei esse vídeo falando pô que bom que você chegou até aqui se você está aqui você está realmente sério em relação a mudar sua vida em relação a ganhar dinheiro pela internet e você quer aprender a respeito de tráfego pago lembrando gente só estou dando um exemplo aqui tudo bem? e aí você vai direto para o conteúdo no máximo no máximo pode ter uma história que gere conexão no começo mas ela tem que ser muito curta esse vídeo ele tem que ter muito conteúdo e não pode ser um vídeo muito longo é de 8, 10, 12 no máximo 15 minutos e aí chega no final do vídeo você entregou um conteúdo foda a pessoa está muito grata a você você realmente aprendeu você realmente ensinou alguma coisa para a pessoa se a pessoa aprendeu alguma coisa com você e esse vídeo ele serve para provar duas coisas a primeira que você é capaz de ensinar a pessoa a fazer alguma coisa e a segunda que a pessoa é capaz de aprender algo que você está ensinando porque tem duas grandes objeções será que eu sou capaz de aprender e outra será que ele é capaz de me ensinar e com esse vídeo você vai quebrar essas duas objeções chegou no final desse vídeo essa pessoa ela está te amando e tem mais ela está sedenta por mais conteúdo seu e qual que é o seu próximo passo agora de conteúdo você vai falar para ela olha essa aqui é só a pontinha do iceberg e tem muito mais conteúdo para você não só ganhar de 10 a 100 reais por dia mas sim para você viver da internet eu tenho um programa chamado XYZ do tráfego pago ou tal pessoa tem um programa chamado XYZ do tráfego pago e para você que está aqui assistindo esse vídeo você vai ter um desconto muito especial e você vai ganhar mais de XYZ em bônus para você entender como funciona essa oportunidade clica no link que está na descrição desse vídeo e você vai ser redirecionado para essa página onde você vai poder garantir essa oferta você não fala qual é a oferta você só fala que é uma oportunidade incrível você não fala o preço e não fala quais são os bônus só fala que é uma oportunidade incrível e aí a pessoa vai para o vídeo 3 aonde está o vídeo 3 na página de vendas como deveria ser esse vídeo 3 preferencialmente partindo do contexto dos vídeos que a pessoa assistiu então se no vídeo 2 você fala pô que bom que você chegou até aqui você está sério no vídeo 3 você fala pô cara se você está aqui é porque você faz parte das pessoas que vão sim mudar a sua vida contra o fego pago se você está aqui você merece saber a respeito dessa oportunidade e aí você começa a sua copia de vendas que aqui nesse caso ela é muito mais direta e reta você não porque quando você cria uma carta de vendas que a pessoa vai direto para a carta de vendas você tem que passar por todos os 12 pontos da carta de vendas que eu já falei vou falar com vocês em uma próxima live mas você tem que passar por todos os pontos de uma carta de vendas nesse caso não você já pré-engajou você já engajou agora a pessoa só quer saber da oferta esse aqui geralmente é um vídeo de vendas que dura 8 a 10 minutos ele é bem curtinho bem direto e reto onde você vai descrever o que a pessoa vai levar e você vai mostrar para ela o quão importante é aquela oportunidade importante na mudança de vida dela que você vai entregar ou importante no sentido porra é só uma oportunidade única olha o tamanho desse desconto olha a quantidade de bônus e aí você vai entregar para a pessoa então esse terceiro vídeo o vídeo ele faz parte do contexto mas ele está dentro da página de vendas tudo bem? aí perguntaram aqui essa estratégia só funciona para produtor? não dá para você usar como afiliado também desde que você crie o contexto necessário tudo bem? como eu já fiz essas parcerias? eu já fiz essa parceria com um canal de uma pessoa que não falava necessariamente a respeito de empreendedorismo digital hoje ela fala um pouco mas antes ela não falava ela gravou um conteúdo a respeito de ganhar dinheiro até dormindo e no final do vídeo ela falou assim meu, se você quer conhecer mais a respeito desse conteúdo entender como criar robôs que podem vender para você pela internet o Nicolas Sasson é um especialista em marketing digital ele ele gravou um vídeo onde ele vai explicar tudo mais, tudo mais, tudo mais e aí ele me jogou e ele jogou os leads para esse vídeo 2 onde eu entregava o conteúdo ele aparecia lá dando as boas-vindas mas só quem entregava o conteúdo era eu esse cara ele foi meu afiliado nesse produto e ele ganhou comissão das vendas que eu fiz tudo bem? ele ganhou comissão das vendas que eu fiz e eu fiz essa mesma estratégia outra coisa que eu já fiz e vi muita gente fazendo é pagar outras pessoas de nichos que complementam o seu então vamos falar que você vende um produto de maquiagem você é afiliado de um produto de maquiagem aí tem uma influenciadora aí do YouTube que posta um monte de coisa de maquiagem e o que você vai fazer? você vai falar para vai pagar essa influenciadora vai fazer uma parceria com ela para ela gravar um vídeo 1 mais aberto um vídeo 2 onde ela ensina um passo a passo de maquiagem nesse vídeo 2 ela vai chamar para uma oportunidade incrível que está rolando no vídeo 3 e o vídeo 3 no caso seria direto a página de vendas do produtor mas o funil ele é passado para o completo e isso é igual ao que a gente tinha feito com o curso de inglês falaram aqui o que você acha de um vídeo com uma dica foda e chamar as pessoas para um grupo no Facebook alimentar com conteúdo e depois fazer uma live de vendas pode ser sim uma estratégia desde que você entenda lembrando gente entendam de comportamento humano e nada mais lhe faltará anota esse provérbio que eu inventei agora entenda do comportamento humano e você vai poder adaptar as estratégias tudo bem? Guilherme falou como faço para ser seu afiliado gente no momento eu não estou aceitando afiliados quando eu começar a aceitar afiliados eu vou avisar vocês vou criar um projeto para afiliados e tudo mais pessoal vocês entenderam como funciona esse funil invisível e por que ele chama funil invisível porque a pessoa passa por esse funil e nem percebe que está passando por um funil ela acha que faz parte daquela primeira diversão que ela foi fazer e quando ela vai ver ela está pronta para comprar o produto entenderam? pessoal quem aqui vai se esforçar para pelo menos nos próximos três meses fazer uma venda pelo YouTube? fala aí fala aí deixa eu entender show Lucas falou eu Guilherme falou eu Richard falou eu Matheus falou eu Wilson falou eu Fernando Denise, Larice, Johnny Maria, Will outra Maria Lucas falou inclusive o canal já está tendo conteúdo para ser produzido show de bola gente vocês são top Gustavo falou daqui uma semana eu já vou fazer isso aí o Ale falou um negócio que é o pulo do gato o pulo do gato eu fiz muitas vezes essa estratégia fazendo o seguinte do vídeo um que é um vídeo público eu mandava para o vídeo dois que é um vídeo não listado e eu mandava para o vídeo três que no caso é uma página de vendas eu fazia isso e não capturava ali de nenhum e eu comecei a falar meu estou deixando dinheiro na mesa o que eu comecei a fazer? comecei a fazer dois testes do vídeo um para o vídeo dois eu mandava a pessoa para uma página de captura e eu entregava esse vídeo dois não mais no YouTube eu entregava numa página de obrigado eu capturei muito 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 lead assim e aí eu já vendia para a pessoa naquele exato momento e se a pessoa não comprasse eu continuava me relacionando com ela para vender depois entendem? pessoal vamos sentar o dedo no like aí tá quase chegando a 100 likes vamos sentar o dedo me deixar felizão com sorrisão no rosto vamos lá galera falta pouco aí passou agora eu tô feliz agora eu tô feliz gente vamos lá agora é um momento de perguntas isso pode ser intercalado com um vídeo review? pode pode sim vamos para os momentos pergunta o Luiz falou conteúdo foda do caralho sou teu fã então pô valeu irmão tamo junto Matheus perguntou Nicolas eu tenho um insta com 10k de seguidores só que o instagram me deu shadow ban continuo nesse insta ou começo em outro? cara esses 10k de seguidores são bons mesmo? são top? são compradores? é seguidor que você pegou ali curtindo foto do outro falando me segue de volta se for seguidor bom vale a pena você dar mais uma chance se for seguidor mequetrefe pode começar outro do zero o Davi falou cheguei agora perdi o que? pô cara perdeu tudo eu estava dando notas de 100 reais para a galera aqui brincadeira continua aqui com a gente Davi vai ter mais conteúdo aqui ainda vou responder as perguntas de vocês Guilherme falou eu fiz a minha conta no hotmart ontem e eu tenho algumas dificuldades ao me comunicar com os clientes o que eu faço cara se você começou ontem você vai ter todas as dificuldades do mundo porque você está bem no comecinho não tem problema isso não é nenhum demérito não agora o negócio é você começar a estudar se você entende que o seu desafio é comunicação é persuasão começa a estudar copy que é a arte de persuasão lembrando gente persuadir as pessoas não é algo ruim não é mentir não é forçar não é falcatrua nem nada persuadir a pessoa ainda mais se você é uma pessoa do bem você vai persuadir ela a fazer algo que vai trazer um benefício para ela e também vai colocar dinheiro no seu bolso maravilha capitalismo amo nick por que que bloqueia as contas no instagram às vezes vai bloquear porque ele entende que você está usando de forma errada se você está usando alguma ferramenta de automação de forma desproporcional seguindo e desseguindo pessoas mais pessoas do que ele entende ele fala pô esse cara aqui ele está fazendo spam ele não é usuário normal tá bom ah se você está divulgando muito link de afiliado então é legal você dar uma maquiada no link de afiliado coloca num link tree ou alguma coisa do tipo nícolas qual é o fundamento mais importante para se comunicar com o público no youtube para mim é assim para você se dar bem no youtube você tem que entender o mínimo de SEO de youtube você tem que ter frequência 3 a 5 vídeos por semana e você tem que estar muito antenado na no engajamento das pessoas dentro do seu vídeo as pessoas tem que ficar assistindo o seu vídeo e por isso é importante você entender de copy para você manter as pessoas assistindo o seu vídeo gente me dá só um minutinho voltei gente minha esposa me ligou e quando a esposa liga e a gente está de mudança e eu tenho filho pequeno eu preciso resolver na hora aí pedir para atenderem lá quem aqui é casado namora sabe disso Nick a página de captura tu consegue fazer lá pelo Igoi e jogar o vídeo lá se o Igoi eu nunca mexi no Igoi tá gente se o Igoi tiver uma ferramenta de criação de página consegue sim Guilherme falou mas Nicholas me explica melhor sobre copy gente o que é copywriting copywriting é a arte de você escrever de forma persuasiva é a arte de você escrever de forma persuasiva você vai usar copy para escrever cartas de venda você vai usar copy para escrever anúncios você vai usar copy para escrever e-mails mensagens no mini chat no chatbot advertoriais artigos para gravar stories para gravar vídeos para o YouTube você vai usar copy para tudo porque a copy é a arte de escrever ou de falar de forma persuasiva tudo bem isso é copy existem algumas técnicas de copy e alguns modelos de copy que vão acelerar o processo para quem está iniciando tudo bem inclusive fiquem atentos aqui no canal nesses dias e no meu Instagram se você não me segue lá Nicolás Sass tudo junto porque hoje à noite eu vou começar a falar de um negócio importante para quem quer vencer no marketing digital o Davi falou Nicolás estou criando um vídeo para divulgar no Facebook e outras plataformas o que você acha que eu tenho que fazer para ter uma quantidade de pessoas interessadas primeira coisa o seu vídeo precisa ser bom o seu vídeo precisa ser interessante você tem que ser interessante você precisa entregar valor de verdade é isso que o pessoal tem pecado na internet eles acham o marketing digital há 4, 5, 6 anos ele tinha espaço para amadores hoje não tem mais gente não fiquem com medo ah mas Nicolás eu estou iniciando você está falando que não tem mais espaço para amadores tem espaço para iniciantes que tomaram a decisão de se profissionalizar agora quem quer ficar no amadorismo que há 6 anos dava para ter resultado no amadorismo hoje não dá mais gente o mercado está mais competitivo ainda tem espaço para todo mundo dá para todo mundo ganhar dinheiro mas você precisa se profissionalizar tudo bem? então como que você vai atrair pessoas interessadas? cria um conteúdo de valor entrega valor de verdade esse já vai ser o primeiro passo e aí depois você vai definir qual é o público que tem interesse naquele produto se você está vendendo uma Barbie não adianta você vender para um adulto você tem que saber o público que vai comprar aquele produto e aí você vai distribuir para o público correto beleza? vamos lá o Luciano falou Nicolas já tem o método do LCO de vendas online e o FVM do Diogo você acha que precisa do combo que vocês estão começando o lançamento? bom gente aqui ó o Luciano já estragou uma surpresa minha gente eu e o Diogo afiliado profissional que faz mais de 6 todos os meses nós vamos fazer agora lançar um combo de produtos nossa com desconto absurdo bom se você quiser saber mais desse combo se cadastra na comunidade de vendas online me segue lá no Instagram que eu vou começar a falar dele hoje e Luciano o LCO e o FVM não fazem parte desse combo então você vai ter oportunidade de garantir vários outros cursos que você não tem acesso aí o Emagrece agora perguntou a comunidade vai ficar sempre online ou vai ser depois gente como funciona essa comunidade de vendas online toda quinta-feira às 15 horas eu venho aqui e trago um vídeo uma live um webinário um conteúdo de valor e gratuito para vocês esses webinários vão ficar pouquíssimo tempo no ar de forma gratuita depois eles vão tudo para um portal de vendas meu onde em determinado momento do ano eu vou falar quem quer ter acesso a todas as lives aí eu vou determinar um valor e vai ser o valor para entrar em todas as lives mas eu também entrego ela aqui gratuita então minha recomendação é venha e consuma tudo de forma gratuita e depois quando você quiser o pacote completo vai lá e paga sem segredo né gente o YouTube falou ó conhece-se o YouTube hein Nick é bravo mentoria gratuita galera aproveitem show de bola valeu o Will o Matheus perguntou por onde não vamos por por ordem aqui o Davi estou criando um vídeo para... ah não já falei aqui já respondi o Matheus perguntou por onde você faz a página de captura eu faço pelo Elementor e pelo Optimize Press são plugins do do WordPress mas você pode contratar por exemplo de Lovers e outras ferramentas de e-mail marketing que já contemplam o plugin de criação de páginas é aí falaram aqui ó tem gente que faz app pelo click página pelo click pages aí o Davi perguntou qual app você usa para capturar e-mail ou números aí não é aplicativo é uma ferramenta eu uso o Infusionsoft mas para quem está no começo eu recomendo o Lead Lovers que é mais barato e ainda gera um resultado top o Henrique falou tem um canal com 5k e levei parte dessa galera para um grupo no Facebook levou mil pessoas capturei no Manichat criei um produto para esse nicho que não tinha vende bem mas agora não consigo escalar por causa do algoritmo do YouTube gente é por isso que ficar dependendo do orgânico é complicado gera resultado mas de repente o algoritmo muda e você se ferra por isso fique bom em tráfego pago minha gente tráfego pago é o seguinte você vai ter custo você vai ter risco mas você vai estar no controle da situação pronto o Vivian Abundância primeiro ele falou Niquinho sou seu fã um abraço para Tom um abraço para você também aí ele falou aqui você acredita que é possível ter resultados expressivos no marketing digital sem criar listas conheço algum player que trabalha sem criar listas conheço vários players que tem resultados expressivos sem criar listas só não acho que é o melhor caminho nem o mais seguro nem o melhor para você criar um negócio lucrativo eu acredito muito nas listas já estou meio perdido aqui nas perguntas mas vamos lá gente enquanto eu estou lendo as perguntas já vamos deixar mais like aqui para abrir o sorrisão aqui Nicolas como faço um funil de vendas com uma boa conversão e grátis cara recomendo para você então usar o mini chat que é uma ferramenta de chatbot que ela começa gratuita e só depois vai ficar paga aí pelo menos você não vai pagar nada e vai ter está conseguindo criar sua lista e seu funil o João Jonas falou tem uma página de relacionamento no Insta tenho 380k de seguidores queria criar um canal no YouTube relacionado a empreendedorismo pois já me banco trabalhando com a internet tem como transformar uma parte desse público em leads qualificados para o meu canal ou você acha que vou acabar prejudicando o meu engajamento no Insta se você fizer de forma natural você não vai perder ou vai perder pouco engajamento então começa a falar a respeito de prosperidade empreendedorismo de forma mais leve e começa a sentir quais conteúdos dessa virada de chave dessa virada de posicionamento começa a trazer mais gente para você e aí de forma orgânica mas não de tráfego orgânico eu estou dizendo de forma natural você vai conseguir fazendo essa virada se você fizer ela do dia para a noite as pessoas vão se confundir agora vai fazendo aos poucos vai testando o Eric falou a respeito de dica de SEO no YouTube gente, vou falar a respeito de SEO no YouTube numa próxima live tá bom? o André falou você já usou a estratégia dos 3 vídeos? é justamente disso que a gente falou nessa live usei muito o Tess emotivo perguntou Nick qual a diferença eita qual a diferença entre e-mail comercial e pessoal para trabalhar com e-mail marketing se você usar o e-mail pessoal tipo joão arroba gmail por exemplo provedores públicos gratuitos seus e-mails vão cair na caixa de spam quando você integrar ele com as ferramentas de e-mail marketing então você tem que usar um e-mail de um provedor pago tá bom? a partir a partir de qual momento o minichete fica pago eu acho que a partir de 500 leads não tenho certeza mas eu acho que a partir de 500 Renato falou o bill que seu pai fala é o bill gates não é outro bill é um bill é outro bill é outro bill o lucas falou enquanto assistia a live acabou de cair uma venda uau muito bom muito bom lucas parabéns toca aqui e cara continua só continua tenta decorar qual é a sensação que você tem quando você faz uma venda porque o seu cérebro vai ficar desesperado atrás dessa sensação e ele vai encontrar caminhos e mais caminhos não só pra ter essa sensação de novo mas pra te manter no foco e na disciplina pra você fazer o que tem que ser feito como eu falei gente marketing digital é um dos ambientes de empreendedorismo mais democráticos que tem se você quer trabalhar vendendo roupa numa loja do shopping você tem que alugar uma loja no shopping você tem que comprar material você tem que fazer x, y, z gastar 30, 40, 50 mil na reforma pra aí sim você começar a vender agora no marketing digital não você paga o marketing digital com dedicação energia e esforço e alguns detalhezinhos é com dinheiro mas nem perto de quando você vai empreender no mundo físico lá fora André falou tem uma dúvida grande como funciona a sua agência de negócios digitais você trabalha trabalhando só com e-mail marketing pra outras empresas não, não é só com e-mail marketing a gente tem aqui pessoal de tráfego pago pessoal de e-mail pessoal do operacional pessoal de edição de vídeo o que a gente faz aqui é criar a estratégia pra outras empresas que a gente chama de parceiros então o parceiro chega aqui e fala pô, eu tenho 20 mil leads na minha base e eu quero fazer uma parceria com vocês a gente vai lá desenha toda a estratégia em alguns casos é uma a gente dá consultoria do que ele deveria fazer em outros casos a gente faz nós mesmos dependendo da negociação que a gente faz a gente não faz só e-mail marketing então o TSMotivo falou eu já tô doido depois da primeira venda pra alguém depois da primeira venda pra alguém que eu não conheço há seis dias atrás show de bola fez a primeira venda pela internet o Viola Nota 10 falou mano, seu conteúdo é top faz uma live sobre coprodução em parcerias vou fazer Marcos falou Nicolas o Dioba fez uma parceria há poucos dias com o Marcelo Távora isso não dá a impressão que só quer vender pra lista desculpa perguntar não me interprete mal mas qual o problema dele fazer uma parceria com outro player do mercado entregar um conteúdo de valor e vender no final não vejo nenhum problema o Junior falou cara, eu sou muito tímido pra conversar com as pessoas tenho vergonha até de mandar áudio no WhatsApp você tem alguma dica ou técnica pra vencer a timidez? isso me prejudica nas vendas tenho sim tenho sim vou te falar ah, que eu não tô com o meu celular aqui agora mas uma estratégia é o seguinte comece a fazer coisa sem estar valendo e de repente o seu corpo vai se acostumar com aquele movimento o seu cérebro vai se acostumar com aquela ação e vai ficar mais fácil de fazer em público então, por exemplo você tem vergonha de gravar vídeo pega o seu celular e grava 100 100 não é 99 100 vídeos falando a respeito de determinado assunto nessa posição aqui se gravando tal, tal, tal 100 vídeos quando você precisar gravar alguma coisa que vai a público você vai ver que o seu cérebro vai ter se acostumado com esse movimento tudo bem? quando eu comecei a gravar vídeo pro YouTube foi a mesma coisa eu gravei uns 5 vídeos que nem foram pro ar mas aqueles vídeos que não foram pro ar me moldaram pra que eu tivesse menos vergonha menos timidez menos medo da exposição de repente o negócio começou a fluir ah, mas Nicolas a minha vergonha é falar no telefone porque eu tenho que entrar em contato com o pessoal cara, faz aquele movimento do telefone 100 vezes e conversa quando for real o seu cérebro não vai saber diferenciar Gustavo perguntou Nicolas eu posso fazer uma parceria com o influencer mandando direto pra página de vendas prometendo a copy vende eu faria eu não mandaria direto pra página de vendas eu mandaria pra algum vídeo de conteúdo depois pra página de vendas se você tiver impossibilitado de fazer isso aí pode mandar pra página de vendas mas eu prefiro mandar pra um conteúdo antes pra você engajar a pessoa o Guilherme perguntou Nicolas quanto tempo mais ou menos leva pra eu ter uma comunicação melhor com o cliente existe um vamos chamar de valorômetro o termômetro de valor você precisa entregar valor o suficiente pra sua lista pra sua audiência pra você ficar apto a vender pra eles então vai ter casos e casos dependendo do seu nicho da qualidade do seu conteúdo você pode levar mais tempo ou menos tempo pra esse valorômetro chegar no ponto de barra tá bom? o André falou trabalha em uma agência de marketing tradicional e estamos migrando pro marketing digital chega mais qual a melhor dica pra nós termos uma agência bem foda como a sua? cara comece a estudar muito a respeito de marketing digital e escolham um ponto pra vocês serem muito fodas naquilo pra vocês começarem sendo muito foda naquilo vai ser tráfego pago vai ser copy vai ser criação de infoproduto vai ser copy não sei se eu já falei copy vai ser email marketing junto com copy criação de campanhas como foi como eu comecei e baseado nessa sua habilidade principal as pessoas vão começar a te conhecer e te reconhecer pelo aquilo isso vai abrir muitas portas outra coisa que eu dou uma dica muito importante coloque-se em exposição as pessoas querem comprar de pessoas que elas estão vendo de pessoas que estão colocando a cara tapa então se exponha crie conteúdos pela internet e as pessoas eventualmente vão acabar contratando a sua empresa a sua agência pra cuidarem das campanhas deles o Luiz falou eu fiz ontem eu fiz ontem minha primeira venda com as suas dicas você é minha inspiração Nicolás Deus te abençoe amém parceiro Luiz fico muito feliz escutar isso muito feliz mesmo cara ó até arrepia os bracinhos muito 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 feliz obrigado pelo feedback obrigado por vir aqui compartilhar eu espero que essa seja a primeira de muitas e muitas e muitos cara quer uma recomendação não para continua estuda mais entenda como você fez essa venda por que você fez essa venda qual foi o canal estude 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 daqui a pouco esse resultado vai começar a se multiplicar estou muito feliz que você fez a sua primeira venda com essas dicas e vamos pra frente as próximas continuam vindo me avisar que eu vou ficar mais feliz ainda Victor falou Nicolas minha venda saiu através de mini site backlinks estou tendo bastante visitas e comentários positivos nos meus posts após uma grana boa vou entrar no tráfego pago acho que estou indo bem show de bola parabéns Victor continua assim você está certo Matheus Freitas tem alguma dica para quem está começando como copywriter minha primeira dica é o seguinte duas dicas antes de falar o preço do seu produto faça as pessoas entenderem o valor do seu produto e para você fazer isso de forma clara objetiva entenda todos os benefícios do produto que você vai vender para aí sim não, não, minta entenda todas as características do produto que você vai vender mas não fale dessas características para os seus clientes fale só dos benefícios a minha dica para você é conheça muito bem as dores do seu cliente e no que o seu cliente quer se transformar quais são os desafios que estão impedindo ele de chegar lá e aí a copy vai sair que nem uma manteiga valeu Júnior Patrick Costa falou acabei de receber uma mensagem de uma cliente falando que o meu preço está caro reconheço que o erro é meu por não conseguir talvez passar o valor que tem meu trabalho o que você acha Nicolas aquele negócio que eu falei antes de falar o preço fale o valor mas se o seu cliente está achando o seu produto caro demais ou ele tem outras referências na cabeça dele ou ele não confia em você o suficiente para você cobrar esse valor fica tranquilo isso já aconteceu comigo também mas quando eu comecei a ganhar mais confiança mais e mais confiança comecei a gerar mais resultado aí meu amigo fui aumentando os valores hoje eu cobro 10 mil reais para eu dar 30 dias de consultoria individual para uma pessoa 10 mil reais eu nunca imaginei que eu fosse cobrar isso inclusive eu estou com duas vagas abertas para essa consultoria se vocês querem saber se é verdade ou não é só você estar na minha lista e eu vou postar daqui a pouquinho mais uma chamada no Instagram mas eu fui ganhando confiança gerando resultados Tesse Motivo falou Nick não sei se você tem produto de beleza mais uma pergunta uma isca para um produto de beleza seria melhor falar sobre o que os produtos necessários não entendi a pergunta vou para a próxima o Igor perguntou cara é possível fazer todo o processo de marketing para vender um curso com 400 reais para criação de lista e tudo mais porém sem ter conteúdo na internet é melhor fazer conteúdo primeiro eu sempre para mim a ordem certa é crie conteúdo de valor distribua esse conteúdo e depois você passa a criar lista para mim essa é a ordem correta mas 400 reais é pouco para você fazer tudo isso então nesse caso quando você está curto curto de money para investimento eu recomendo que você comece a criar lista direto para você ter mais oportunidade de venda ali e fazer esse dinheiro se multiplicar rápido para aí sim você começar a fazer o que eu considero certo que é edição de conteúdo distribuição desse conteúdo e começar a chamar essa galera para entrar na sua lista Saulo perguntou consigo usar esse conteúdo para dropshipping yes ensinei meus amigos sobre essa de falar primeiro sobre o produto depois sobre o preço tem um amigo meu que dá aula de violão e ele e ele que ninguém mais reclamou do preço e ele disse que ninguém mais reclamou do preço acho que foi isso pô top demais Nicolas estou usando lead lovers para vender um produto de ejaculação precoce como afiliado só que eu não posso usar palavras obscenas do próprio nicho acho uma boa usar o manichat para vender acho uma boa sim e cara substituir as palavras obscenas mas o manichat é uma boa sim wordplay Nicolas tráfego pago no facebook gera bons resultados gera resultados positivos gera tem resultados bons no facebook nick você tem produtos muito bons minha agência vai muito bem nos lançamentos mas não temos uma boa estratégia recorrente qual produto seu se encaixa melhor para campanhas de venda para minha agência produto que se encaixa melhor é o método aliciar de vendas online nesse sentido principalmente você é agência porque ele é o nosso produto mais completo uma isca para um produto de beleza seria melhor falar sobre os produtos necessários para começar a trabalhar num tutorial sim pode ser uma boa isca sim Bruno o que é crucial saber no início quando lanço o meu primeiro produto aquela mesma resposta que eu dei para o que é crucial para você ter uma boa cópia Nicolas quanto tempo você levou para fazer sua primeira venda minha primeira venda eu fiz como afiliado do Q48 do produto do Possebon e eu acho que deve ter levado coisa de 20 dias então mas aí depois eu fui me aperfeiçoando as vagas para o método aliciar de vendas online elas estão fechadas agora mas logo menos a gente vai abrir algumas vagas tá bom? logo menos a gente abre umas vagas na verdade André se você quiser o LCO me chama lá no Instagram fala assim eu sou o André do YouTube me manda o link do LCO eu vou pedir para alguém da minha equipe mandar tá bom? exceções sendo abertas gente mas as vagas estão fechadas pessoal o que vocês estão achando dessa live? deu para tirar bastante dúvida? deu para dar um direcionamento? me contem aí deixa eu saber deixa eu receber o feedback de vocês o André falou Nick você é top o André brigadão de coração show de bola pessoal live foda foda demais aprendi para caramba foi top Nick como sempre gerando valor Victor falou top gente show de bola mais galera respondendo top demais a aula show muito 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 bom gente quero agradecer vocês por estarem aqui tá? por estarem aqui me assistindo me dando esses essas horas esses minutos aqui de vocês e de verdade obrigado do fundo do coração por vocês me ajudarem a exercer o meu propósito e a minha missão de vida estão perguntando aqui se a live não vai ficar salva vai ficar salva por pouco tempo depois eu vou tirar vou colocar num portal guardadinho que só terá acesso depois quem for assinante aí pago dos cursos e tudo mais tá bom? quem quiser entrar na comunidade de vendas online ser notificado receber conteúdo de valor gratuito clica nesse link que eu mandei na descrição sintam-se abraçados por mim pessoal fiquem com Deus e a gente se vê numa próxima live próxima quinta-feira gente vamos bater 300 ao vivo que vai ter sorteio de livro espero vocês quinta-feira que vem um abraço fiquem com Deus pessoal até mais tchau 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 tchau